Sabe, Davi, ele pecou com Betseba, eu acho que de uma forma terrível, sabe? Ele tinha um ótimo relacionamento com Deus, e ainda assim ele... Foi numa época em que os homens foram para a guerra, e Davi ficou em casa, e esse foi o seu grande erro. Às vezes, se você não está onde precisa estar, isto deixa a porta aberta para o diabo lhe trazer problemas. Amém? Sim, talvez haja pessoas que deveriam estar aqui hoje, não vieram, e estão tendo problema em algum lugar, sabe? Realmente, se você está onde precisa estar, se está onde deveria, então você não pode ter problemas, e Davi não estava onde ele deveria estar. Então, ele viu Betseba tomando banho no telhado, eles tomavam banho em lugares estranhos na época, E ele a cobiçou, e por ser o rei, ele podia ter o que ele quisesse, e então... Ele a chamou e fez sexo com ela, e depois ela engravidou, e ele piorou a situação ao mandar matar o marido dela. E aqui, esse homem que era tão próximo de Deus, passou um ano inteiro sem se arrepender. Ele não se arrependeu por um ano, e é incrível como colocamos a culpa, e criamos desculpas para as coisas, E fazemos de tudo para evitar, enfrentar nossas próprias situações. Mas, no Salmo 32, diz, Bem-aventurado, feliz, afortunado, invejado, aquele que tem o perdão de suas transgressões continuamente exercidos sobre ele, Cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz, afortunado, invejado é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade, Em cujo espírito não há engano. Veja, Deus quer que sejamos verdadeiros conosco, sabe? E, eu posso agora parar e dizer que esse é o começo da cura. Toda a cura começa com ser verdadeiro consigo mesmo, sobre si mesmo.